Andemir, provavelmente você deve ter recebido muita proposta quando você jogava. Recebi. Você nunca quis sair do Palmeiras pelo amor ou porque nunca nenhuma proposta te entusiasmou? Você sabe que no Palmeiras às vezes chegava uma proposta e eu nem ficava sabendo, porque naquela época o presidente dizia que eu era inegociável. O Barcelona quis me contratar, a Sampdoria quis me contratar, o Guarani quis me contratar, devido a esse tipo de coisa, porque o Bangu foi jogar em Campinas e o Armando Renganeschi era técnico do Guarani. E ele me viu jogar em Campinas, jogamos contra a Ponte e contra o Guarani. E ele então entendeu que eu podia sair do Bangu, ainda que eu ainda era um garoto, jogava no aspirante, não era nem profissional, e vir para o Palmeiras. Mas o Bangu não aceitou. E depois o Renganeschi veio para o Palmeiras e novamente citou o meu nome, porque na verdade eu fui uma pessoa que foi contratada, mas a torcida nunca tinha me visto jogar. Os diretores, os presidentes nunca tinham me visto jogar. Então foi o Renganeschi que passou esse tipo de coisa, pediu para me contratar, então o Bangu vendeu para o Palmeiras. Mas, por exemplo, quando você estava no Palmeiras, essas propostas você nem sabia que chegavam. Mas tinha algumas, depois que você sabia que vieram, mas você nunca quis sair do Palmeiras? Você não se via jogando em outro clube, Ademir? Não, não me via. Quando saiu Leivinha e Luiz Pereira, que eles foram para o Atlético de Madrid, depois do Carranza, eles falaram que também tinha ventilado o meu nome, mas que eu era inegociável. É bom ser inegociável? Ademir, são épocas diferentes, né? Eu acredito que naquela tua época, eu acredito que vocês jogavam muito mais pelo amor do que pelo dinheiro. Eu acho. Não, a gente tinha um amor pelo clube. Eu acho. Hoje eu não vejo isso. Hoje eu não vejo isso. E também não tenho nada contra. Eu respeito como cada jogador trata o seu clube. Mas eu acho que naquela época era muito mais amor. Você vê que bonito você falar que não se via jogando em outro time. Isso é muito bonito, cara. E hoje os empresários, eles têm esse trabalho que eles fazem de tirar um jogador daqui, colocar em outro clube. Então, nós não tínhamos empresário naquela época. Você nunca teve, Ademir? Nunca tive. Quando eu chamava para renovar o contrato, era você que ia lá? Eu ia lá no início. Quando eu saí do Bangu, meu pai, que esteve lá conversando com os diretores. Então, a gente não tinha empresário. A gente ia lá, conversava, se acertava. E era mais ou menos assim. Os jogadores não tinham empresário. E quando você assinava contrato? Você nem dava bola? O cara falava, ó, você ganha X, vamos para Y e tudo bem? É, a gente assinava o contrato em branco. Caramba! Mas o clube, o que ele falava, ele cumpria. Palmeiras sempre cumpriu o que era falado. O que prometeu.